Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Egg Drivers, vamos lá então continuar a nossa aventura Nós no último episódio, inesperadamente, fizemos então aqui o primeiro acto de Northwall Hoje, eu já nem consigo dizer se nós vamos continuar aqui em Northwall, se nós vamos para Marana Não sei de nada, não sei de nada Eu sei que estive aqui a matar uns, 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 alguns demónios que andavam aqui Antes, para conseguir ter algum SP, para continuar a limpeza, estão aqui de... De derreter a neve, né, daqui a tentar derreter apenas a neve, nada mais Mas a verdade é que não está fácil com estes... com todos estes demónios que andam para aqui Principalmente aqueles malucos que ficam ali, aquelas caveironas que ficam aqui a chatear mesmo Olhem só, elas dão uma pancada, destroem direto Tenho que esperar um bocado Tenho que esperar um bocado agora para conseguir recuperar energia O que eu posso fazer, pessoal, é fazer um Use Offering Porque eu tenho, exatamente, tenho aqui uma Strength of Angel Ok, elas parecem ser mais fortes e tal, ficam mais fortes as nossas flechas Reparem Ui! Vai direto, vai direto Opa, morreu Olha só, vai quase direto, né, duas flechadas e eles morrem direto Deixem-me ver se a gente consegue, então, limpar aqui um bocado à volta do nosso... Do nosso tempo Eu acho que isto é um... É, essa é a palavra certa, é um tempo, não é? Eles vêm para aqui para falar comigo Fazer as suas orações Etc, né? Haha, as suas orações, bem que estranho que sou As suas orações, a mim Vamos lá, estamos a limpar, então, o North Wall Pessoal, estamos... Eu sinto que estamos quase no fim do jogo, né? Não estou a dizer que vai ser hoje Não vai ser, de certeza Temos ainda dois actos para fazer Um lá embaixo, em Marana E outro aqui, pelo menos E depois eu não sei se vai haver alguma coisa, pessoal Eu desconfio que sim, que vai haver algum tipo de... Boss final, qualquer merda assim Porque... Porque não vai ser tão assim Não vai ser fácil assim, ao ponto de libertar toda a ilha E acabou, né? Por isso... Tenho quase a certeza que vai haver para aqui qualquer coisa Iremos ver, então, o que é que vai acontecer Precisamos quase limpar aqui já tudo, né? Mas é isso Nós estamos realmente quase no fim E... Só 100%, 100%, literalmente 100% Aconselhada, sério Ok, poder do anjo Não tem mais poder do anjo Ou seja, as flechas já voltaram outra vez a normal Filha da mãe Filha da mãe Ele mandou-me uma pancada Ele mata-me quase tudo O que é que eu posso fazer? Posso já acertar aqui A ver se a gente consegue já pôr aqui E eu já sei cá para fora Então já não conseguem Ok Opa Eu acho que eu não consegui setar aqui a distância O sítio onde eu queria que eles fossem, né? Matei uma caveira Se eu consigo matar esta agora Pô, olhem só a pancada que eu tenho que dar É, eu não consegui pôr o sítio Que eu queria Reparem, eles ficaram cá em baixo Não quero Quero ir para aqui Ok, show O que a gente vai fazer agora é Então Ah, a cidade está em construção Vê se a gente recupera ali um bocado de energia, né? Não comprar aqui guerras com ninguém Para ver se a gente consegue Merda Recuperar aqui um bocado de energia Deixa eu fazer uma coisa então O sol outra vez Para derreter aqui esta zona Aqui Boa Ok, show Lá vai a caveirona, né? Lá vai ela lá Merda, fiquei sem energia Ah, elas vão Eles vão mesmo para lá O nosso Eu setei já eles Para irem lá para cima Mesmo para a caveirona Eu não sei o que é que posso fazer aqui Não sei porque é que ali não derrete, né? Ah Rain? Hum, rain Não, rain não Hum Eu não sei o que é que posso fazer ali Ou se calhar tem que ficar assim Só se for isso Sol Não, tem que ficar assim pelos vistos então Tudo o que eu tinha para limpar Então não limpei, né? Tudo o que não tem estas coisas Para já Estas coisas aqui Tudo o que tem aqui Tipo, já nas destas poças Não dá para limpar Hum Bom, eu estou à espera Estou à espera que o povão comece aqui a A sua A ida, não é? A ida para aí fora Mas eles não estão a vir Eu acho que é enquanto tem esta caveira no... Oh, merda Enquanto tem esta caveira aqui No cimo do nosso... Que eles não vêm Eles não saem de lá para fazer a sua expansão Merda, então quer dizer Então vou-vos dizer já Vai ser foda isto Use offering Deixem-me ver porque eu tenho bomba Bomba Deixem-me ver então se eles vêm Então Ah, merda Não tenho energia Aquele cabrão foi-me matando ali Ah Já está a vir a caveirona, né? Não esquecendo que a gente ainda tem outra bomba, né? Isso, vamos ter calma Opa É que são duas juntas, né? O chato disso é que são duas juntas Oh, merda Eu nem estou a tocar Oh, destruindo uma ainda tem outra aqui E porra E fica uma coisa bem chata Opa Foi o mesmo a tempo Boa Deixem-me ver Eu não sei se eles conseguiram aceitar Digamos assim A ida cá para cima, né? Eu acho que sim Exato Agora Foi agora que eles aceitaram Vamos Vamos lá Ou eles não conseguem fazer a ponte Só se for isso Eles passaram para o outro lado E tipo não conseguem fazer a ponte Não sei, pessoal Não sei se é isso Deixem-me ver se eles conseguem pelo menos sair daqui Opa Opa Não, eles não estão a conseguir sair daqui O que é bastante estranho Ah, pessoal Eu também não esqueci Esqueci-me de vos dizer Quando eu Quando eu estava aqui a matar alguns monstros, né? Antes de gravar Para ter algum SP Para trabalhar Digamos assim Eles ofereceram-me aqui qualquer coisa Eles encontraram qualquer coisa Exatamente Magical Light Eu não sei para o que é que é Magical Light Eu não sei se este Magical Light é para Use Offering Deixem-me ver se ela já aqui Não, não está Cheap, please Harmonic Harmonious Music Vou pôr Estes aqui tem que ser dado Às pessoas quando elas se sentem Desencorajadas Ou seja Há por aqui então Outra aldeia que precisa da música Percebem a ideia? Assim como eu fui Buscar as ervas A Marana Para a peste De Cassandora Há outro sítio que têm que precisar De De Disso Exatamente Eu acho que é isso Return to the Sky Place Não, mas agora eu não queria fazer isso Eu queria mesmo era ver Porquê é que eles não estão a expandir Porquê é que eles não estão a expandir Opa Calma Não estou a perceber Não estou a perceber Porquê é que eles não estão a querer expandir Tenham um calmo Vamos ver aqui uma coisa Lembram-se disso que eu disse Pessoal Isso é muito É muito lógico A música de Cassandora Não foi? Exatamente É provavelmente para Aitch Não, a música de Aitch Foi em Aitch que eu aprendi a música Não foi? Acho que sim É provavelmente para Blood Pool Não sei se isso vai-me fazer alguma coisa Eu já sei como é que eu posso fazer isso Como é que eu posso ver isso Blood Pool Stop Parem Porquê é que está parado? Né? Deixem-me ver se tem alguma coisa a ver com isso Boa Aqui está Aqui está Vai-se no S Compass Boa pessoal Eu estou a mandar um compasso De Bem isto é muito show pessoal Para navegar No mar Isto faz todo o sentido Para Marana Pessoal E também permite navegar em OpenSea para pescar Ou seja Também faz todo o sentido para a zona pescatória de Nordwall Vamos ver Vamos ver se Qual delas é que vai colar Eu vou para Marana Eu estou muito inclinado em Marana Então Muito show isto Olhem só A cidade está feliz Toda a gente aqui a rir e tal Vamos lá ver se é Marana Então a gente consegue Desbloquear tudo aquilo Para que a gente possa fazer então um segundo ato Pessoal Vamos lá Marana fica mesmo aqui em baixo Acho eu Né? Exatamente E os offering Compass Esta área agora está É permitido navegar em Mar Aberto Ou seja Eu posso vir para cá Acho eu Vamos ver Não Ainda não consegue O povão deixou de vir para cá Deixou de vir para cá Eu não percebo porquê Não estou a perceber pessoal Não estou a perceber Esta parte Subi de nível mesmo assim Nível 3 etc Bom Isso é bom É sempre bom Deixem-me ver uma coisa Que eu esqueci Será que Marana Dá para ir ali Ao templo Aquele templo Né? Tipo assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ok Bom a gente não consegue vir para cá Não sei porquê Eles agora são capazes De navegar em Mar Aberto Mas eu tenho ainda A ofrenda? Não tenho Ou seja Não tenho a ofrenda Eu não tenho a ofrenda Porque Com certeza Ela era precisa aqui É a única É a única É a única explicação Que eu encontro A ofrenda Ela não está aqui Porque ela com certeza Era para aqui Senão ela não estava Não seria assim Dessa forma Né? Vou só pôr aqui Direction Vou pôr para cá Para cima Né? Para aqui Mas não é bem para aqui Que eu quero vir Deixa eu ver Porque ela vai chegar aqui Bem rápido Maranatown Aqui Eu não sei O que é que se está a passar Take off Deixa eu ver se há alguma coisa Para mim Tudo que eu tinha para apanhar Já apanhei Normal Realmente não dá para ir para lá É muito estranho Ok O nosso trabalho então Pelos vistos É em Nordwall Para já Para já em Nordwall Agora temos que descobrir aqui Que há aqui Né? Alguma coisa Aitus Aitus eu não me lembro De ter usado nada Eu não me lembro De ter usado nada em Aitus Honestamente Eu já só tenho A A ovelha Né? Já só tenho a ovelha A verdade é que eu não estou a conseguir Realmente Libertar aqui em Nordwall Tem muita Muitos demónios aqui Bom Tem que ser assim mesmo De outra forma quase Merda Boa Deixa eu ver se ele vai Vai Agora vai Agora vai Agora vai Boa Não sei porque é que não estava a ir Há bocado Não sei se era porque eu estava assim Uma embaçada Uma coisa de género Estava aqui Uma coisa que não estava a dar Digo eu Agora está a ir Agora está a ir A todo gajo Já Aí está Malucos Agora vem para cá Eu vou tentar Opa Opa Deixa eu ficar certos Repara Deixa eu ir Deixa eu ir Matei Opa É que um toque dele É uma chatice Né? Merda Parece que morria Repara Eles já estão a querer Ir para lá Para cima Para aqui Né? Esse é um objetivo Querem falar comigo? Exatamente Lembram-se o que eu tinha falado No último episódio Tenho a certeza Que a ovelha Era para aqui Mas querem fazer roupas melhores Tem que ser Tem um ocelar Já um Monster Lair Aqui da caveirona Neste caso Merda Ok Boa Então temos aqui Que usar a ovelha Né? Encontraram Arco e flecha Né? Deixem-me ver Então Use offering Exatamente As pessoas agora Estão capazes De se manterem Mais quentes Era este o objetivo Só Era a única lógica Que havia pessoal Era este E então Ele já pode andar Por aqui pelo frio Pelos vistos Não posso mandar nada Não consigo Não tenho Não tenho energia No meu No meu O meu anjinho Agora já tenho Deixa eu ver se eu consigo Matar aqui Matei Mandei uma pancada ali Caralças Cada pancada que ele manda É uma coisa incrível Tem alguma coisa Para me dizer outra vez Vamos lá ver O que ele tem para me dizer Estão a dizer que há um tipo Diferente de árvores aqui E que no tronco de uma delas Encontraram algo diferente E interessante Estão duas iniciais Cravadas na árvore É a prova que era habitada Há uns tempos Atrás Também descobriram-me Um scroll Neste caso O mais normal É ser uma magia Deixem-me ver O que é Source of magic Exatamente Another MP Do have anything Yes Eu vou querer pegar tudo Já fica Né Strength of angel É importante Importantíssimo Para Apesar de que aquilo Que eu quero Agora eu acho que era Exato É isso que eu vou fazer Vou usar aqui Uma bomba Uma SP Aqui com fartura Estão-se a expandir para cá Exatamente Estão-se a expandir para lá A ver se eles conseguem Meter este wall Exatamente Este layer Eu acho que as roupas Não é Permitiram que eles viessem aqui ao layer Se eu não tivesse as roupas Se eu não tivesse descoberto Se eu não tivesse descoberto Se eu não tivesse juntado Né Logicamente isso Se eu não tivesse conseguido Eu acho que eles não iam conseguir Aquele layer Porque era muita neve Digamos assim Strange Strange que eu não vi pessoal Mas eles vão falar comigo outra vez Eu vou aceitar Todas as opas Boa Conseguem já construir Então Pontes Reparem só Construíram as pontes Todas Merda Aquele gajo está a fazer já merda Não consigo Não consigo Não tenho energia Destruíram aqui Algumas casas Né Consegui agora Agora tenho energia Outra vez Opa Não sei se eu consigo destruir Aqui esta caveira Estou bem longe dela Merda Merda Cada toque é Cada toque é praticamente Não, não Esquece Não tem hipótese É uma coisa demais isto Boa A cidade está a se expandir A cidade Este não vai ser um ato nenhum Reparem só Este episódio vai bem longo E a gente não sequer Nem sequer estamos a conseguir Fazer qualquer tipo de ato Opa Caveira Caveira Filha da mãe Conseguiu destruir ali Boa Conseguimos Merda Andámos também a Digamos A A tapar buracos Sacos que já devíamos ter tapado Build Direction Vai ser fácil Porque aqui já tem tudo feito Olhem só Eles vão direto para o lair Tenho a certeza Exato Boa Ninguém vai nascer aqui Não me parece Exatamente Então o que a gente vai fazer agora pessoal É vamos direto Vamos direto para o lair Da caveirona Eu acho que é muito Muito mais importante Exato É o mais importante É o mais importante mesmo É destruir esta Porcaria desta caveira Velho E é única também Não há hipótese A única coisa que a gente tem a fazer aqui em Northwall É mesmo esta caveirona Eu não a vou matar pessoal Para não estar a nascer outra Não vale a pena Eles vão se expandir para lá Deixa-os ir Eles vão se expandir para lá É que eu nem consigo Oi Oi Parei Eu nem tenho energia Para fazer Seja o que for Agora eu ganhei aqui alguma Uma Uma Filha da mãe Opa 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 Filha da mãe Tu como? Ok 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 Vou seguir mais energia A ver se eu consigo matá-la Matei Talvez para ganhar algum SP Se alguma nascer Eu vou tentar Começar já aqui A disparar Ou já evitando Conseguiram? Conseguiram? Estão no lair Vamos libertar Northwall Pessoal Mais cedo Que libertamos Do que Marana Que ainda não está liberta Tampouco Ou seja Pessoal O episódio vai longo Mas O episódio vai longo Vai bastante longo Mas eu vou tentar então Fazer o segundo ato de Northwall Pessoal Libertamos toda a cidade Dos lairs Por isso pessoal Agora É É É o foda-se Minha puta que pariu Vai ser foda Vai ser aqui O segundo ato de Northwall Pessoal É esta árvore Todos os vistos Eles têm um problema Com esta árvore Vamos lá ver O que é que isto vai dar Pessoal Espero que corra bem Para cá não é Já não começou bem Já não começou bem Já não começou bem Porra Opa Mentes de ponto Mentes de pontuação Boa Vamo lá Vamo lá Temos quatro Temos quatro Quatro magias Pessoal Opa Oi Muito show Muito engraçada Esta parte Deixa eu ir Boa Consegui Porra Filha da mãe Ele é mais rápido Que os outros Este Porra Isso Não posso dar tempo Estou morrendo Já estou morrendo Né pessoal Opa Porra 500 de pontuação Não quer pontuação não Não é propriamente Aquilo que eu estava À espera À espera mesmo Era de Sangue Energia Qualquer coisa Não Não é por aqui É pelo outro lado Opa Merda Boa Aqui O que é o safo Daqui Não posso É a base Da Oh merda Já tinha aqui Energia Pessoal Cheio de truquezinhos A merda do nível É uma coisa assim demais Estou cá dentro Ao menos isso Nasci direto aqui Já Deixa eu estar Deixa eu estar não Tem que ir para lá Boa Opa Merda Essas aves aqui Não são fáceis Não Boa Toma Filha da mal O Pogão é doido O pogão está mesmo Foda aqui Opa Opa Ok 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 Aqui assim Boa Porra Apeguem mil de Mil de pontuação Pessoal Eu não quero pontuação Eu não estou naquela fase De receber pontuação Não posso responder Merda 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 Opa Oh merda Fiquei a olhar para ele Fiquei a olhar para ele E ele ficou a olhar para mim A olho Ah merda Porra Não está fácil Pessoal Não é fácil Não é fácil Aqui Está cheio de merdinhas E me vai saltar É as aves que mandam coisas E depois também Ainda vem aqui Bater na gente E etc E etc E etc Né Nós também estamos a forçar um bocado Reparem A forçar um bocado Ou ir meio a tolo Ah Porque eu acho Que com tanta coisa Que eu já apanhei Eu acho que já merecia Já podemos falar assim Acaba a dizer Acho que já merecia uma Sei lá Um energizinho aqui Tivesse aqui no meio Para poder Né Foda Porra Ui Exato Meia energia Não é mal Meia Pessoal Eu não sei Nem se esquece Isto não é o último ato O último ato do jogo Está tão difícil Está lá para cima Não consigo Mas não sei porquê Estranho Não é mesmo para lá Né Bem jogado aqui Esquivei-me bem dele Mas depois não consegui fazer o resto Ali é a pontuação Se não estou a erro Eu não vou lá Vou explorar lá para a frente Tem que andar É Deixem-me ver O que é que eu tenho aqui Além de um Ah Pois era aqui Não tinha nada Opa Mandando tiros aqui Opa A ave Ela Ela volta outra vez para trás É uma coisa bem escrota A sério Ah Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Pessoal Vou tentar de novo Sinto que a gente tem aqui Não Fight Monster Exatamente Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos lá O episódio vai longo Eu sei Mas é isso Não cheguei sequer ao boss Pessoal Lembram-se de vos dizer Que andava um pouco mais fácil E estava Participava-me a impressão Estava um pouco mais fácil Nós também estamos a querer forçar muito Ou seja Quando eu falo em forçar Eu digo mesmo Nós estamos a querer forçar Digamos As coisas do tipo Porra velho Se a gente pode passar Sem bater naquele maluco A gente vai A gente vai já batido A gente não precisa de lhe bater Entendem pessoal Olha só Cá em baixo tem um monte de merdinha Para mandar tiros Reparem Aqui as aves É fugir É fugir Nestes aqui É ir lá Bater Se a gente conseguir Se não conseguir Deixar Né Opa Bem jogado Bem jogado aqui A gente agora pode ir por aqui Exato Estes olhos aqui são chatos A gente consegue mais ou menos Se esquivar deles E ir embora Depois Opa Uma ave A gente já sabe que ele manda um para cima Outro para baixo Um para cima Outro para baixo Merda Isto todo lhe nasceu aqui Porra Boa Vamos lá Vamos lá Oh merda Eu não queria ir lá Eu não queria ir lá Não consegui evitar Aqui não tem nada Aqui é ali para enganar mesmo Opa Aqui também não tem nada Olho Esquivei Opa Não esquivei ali Consegui Aqui nunca tive Olhem só Já estou a subir mais Que o que estava Merda Merda Não tem nada Porquê? Eu vou arriscar Vou arriscar Não perco nada Estou a perder também Matou-me Meu Fogo pessoal Incrível Nunca pensei Coisa burra Coisa parva Aqui Toma Ah Fugada Mãe Quase que eu te matava Direto Sem Não preciso Arcar de coisas Só aqui Já que eu estou a passar cá Honestamente não é algo Que eu preciso muito Não é algo que sequer Que eu ando sempre à procura De alguma forma Eu sei que tinha aqui Exatamente Tinha aqui isto Boa Tem um olho que vai nascer Exatamente Boa 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 Bem jogado Bem jogado Bem jogado Estamos a conseguir Mais ou menos Esquivar Ah Porquê que ele não bateu A primeira Grande bug aqui Literalmente Metendo para baixo Este bug Bem jogado aqui Boa Merda E vazar ali pessoal Boa Opa Ok Deixem-me saltar aqui Merda 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 Porra É tiros É tudo aqui Consegui Consegui O que é isto Bem eu tenho que ficar aqui não Depois O que é isto Bem Ah Veio tirinho Veio tirinho Por aí afora O tirinho Eu nem vi Pessoal Eu nem vi o tirinho Eu vi por aí afora Oi Paro isso Coisa mais paro Não estou a gostar deste nível Já vos vou dizendo É uma coisa aqui Bem estúpida Aqui Não tem nada a ver Mas ok Ah Vem que a gente vai dando aqui umas padadas Porque Oh De vez em quando Não tem lógica Eu ia bater lá nele Não tinha problema nenhum Eu ia bater ali nele Foi bastante estranho isto agora Mas ok Não está fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil pessoal Não está mesmo fácil Está até bastante difícil Dois Conseguimos Aqui Opa Isto manda aqui uns tirinhos E a gente Não estou a perceber Não estou a perceber Não estou a perceber Não estou a perceber Mas ok Vamos lá Não vamos desanimar pessoal Não vamos desanimar Um Dois Dois Ah Um Dois Porra pessoal Eu fico full com esta merda assim Eu mandei a pancada Não assumiu a espadada Assim não Assim não Assim é chato Aqui Deixem-me ver Um a passar Passe Foi Não consegue Oh Por que ele vai tão para a frente É uma coisa É um É um daqueles problemas Que eu tinha falado Ele tem um certo delay E depois ele fica A assumir coisas Que não 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 Para Para Ninguém fez isso Agora o verde Aqui Estou mais ou menos A perceber Mas olha Quando não vem Ao mesmo tempo Ao tempo certo É uma foda É estúpido Rebenta aqui É preciso ter sorte Literalmente pessoal Não tenham dúvidas disso Oh Oh Ele está de costas Como é que ele está a defender Velho Não brinquem Não foi Não conseguiu Ele está quase ali Só passou de trás E agora E agora vem aquele ali Normalmente Eu tenho que saltar Para lá É essa a questão Porra Quase que ele me toca Ali Agora vem aquele E eu te salto Para lá Exatamente É assim É isso que eu tenho que fazer Pelos vistos Porra Isto aqui tira sangre Hein Tem que saltar para este Agora Filha da mãe Filha da mãe Nem me deixar aproximar Velho Filha de uma mãe Também morres Não podia Estava a mandar Tira ali A arvorezinha Aquela coisa Estranha Ok Tem que ir para um Depois ir para o outro Né Ou então Ir para um Para o outro Talvez seja assim Vou saltar Vou saltar Cheguei lá ao cima Ao menos isso Mas tenho uma Tenho muito pouca energia Ali só É um toque e humor Reparem Neste caso dois É dois toques e humor Oh Sem hipótese pessoal Sem hipótese Bem mas não há problema O episódio já vai bastante longo Não vos quer maçar Iremos fazer então No próximo episódio Aqui o segundo ato No atual Espero que vocês tenham curtido Pessoal Foi mais ou menos Uma gestão Né De cidade Nem fizemos grande coisa Hoje fizemos mais gestão De cidade Andámos aqui Mais ou menos A tapar buracos E a compreender Como é que a gente Ia de um lado ao outro O que é que a gente Podia fazer O que é que a gente Não podia fazer A gente sabe que no próximo episódio Vamos fazer Northwell O segundo ato Né Vamos ter que passar isto É um bocado difícil Mas vamos ter que conseguir passar Mas é como eu digo Os falo tantas e tantas vezes É repetição 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 Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Abraço Eu fui